Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia do Ateliê By Vic Chique do Projeto Costurando na Estrada. Já faço o convite pra você que tá chegando agora, se inscrever no canal, ativar o sininho, dá o seu super like aí, porque você vai assistir o vídeo e vai se distrair e vai acabar esquecendo de deixar o seu like aí. E também deixa na descrição do vídeo aonde você tá vendo o nosso vídeo, porque o nosso projeto Costurando na Estrada vai sair a partir de março, mais ou menos a gente já vai tá na estrada. E quem sabe a gente em breve pode tá aí na sua cidade, pra gente se conhecer. Hã? Vou adorar te conhecer. Então, deixa aqui embaixo nos comentários o seu, a cidade onde você tá vendo o nosso vídeo, tá joia? Então, deixa eu passar pra vocês. Ó, a outra aulinha do nosso kit Cozinheiro Bebê é a toquinha. Olha que coisinha mais fofa do mundo. Como eu falei da calcinha, você também pode fazer masculino, é só mudar o tecido que ele fica masculino. Não colocar lá assim, não colocar nenhum detalhe, que ele fica de menino de boa, sem problema nenhum, tá joia? Então, nessa aula, as informações sobre o kit vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo, valores e formas de pagamento, tá joia? Então, chega de conversa e vamos fazer a nossa peça. Então, pra gente fazer essa linda toquinha de cozinheira, pro nosso kit Cozinheiro, né? Nós vamos precisar de viés pronto, tô usando o viés pronto, o largo. Vamos precisar de elástico, tô usando o elástico de um centímetro. A fitinha que nós usamos pro acabamento na calcinha, mas você pode usar qualquer outro material que você deseja, florzinha, rosinha, laço do próprio tecido, enfim. Você pode usar, usar tua imaginação pra você tá fazendo a decoração. Vai precisar do molde da abinha. Do tecido pra abinha, você, a medida vai tá no molde, você vai fazer, pegar o tecido, dobrar no meio. Aqui a dobra do tecido, você coloca aqui e risca, tá? Ficando assim, tá certo? Vamos precisar do tecido, da toquinha, o tecidinho principal, nós vamos precisar de uma circunferência, aonde você vai pegar o teu tecido quadrado. Vou demonstrar nesse quadradinho menor, tá? Então, você vai pegar o quadrado, o teu tecido quadrado, é a mesma medida em todas as laterais. Vai dobrar o meio, e vai dobrar ao meio novamente, ficando quadradinho, ó, com quatro partes. Uma, duas, três, quatro, certo? Você vai vir, vai pegar a tua régua, e vai vir aqui, ó, na pontinha dele, aqui, ó. Quanto que esse aqui mede? Esse mede seis. Então, você vai riscar seis centímetros. Aí, você vai vir aqui, ó, da pontinha, marcar seis. Da pontinha, marcar seis. Da pontinha, marcar seis. Da pontinha, marcar seis. Da pontinha, marcar seis, tá? Então, ele vai ficar, você vai conseguir fazer uma circunferência aqui no seu quadradinho. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Então, ó, nós pegamos o tecidinho quadrado, dobramos no meio. Isso pra você fazer qualquer medida e qualquer circunferência, tá? Qualquer tecido redondo que você precise. Dobrou no meio, e dobrou no meio novamente. Vai ficar. Nessa pontinha aqui, é fechada, que você vai fazer a medida. Então, você tira a medida daqui pra cá, vê quanto é que deu. É a medida que você precisa. Aí, você vai fazer a circunferência. Não é essa medida que nós usamos no chapéuzinho, tá? Isso aqui é só pra explicar como que faz a circunferência. Aí, você vem aqui, ó, e corta em cima do risquinho. Olha como ficou um círculo perfeito. Tá? Isso serve pra você fazer em qualquer medida que você precisar de uma circunferência. Beleza? Então, agora, nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos aqui. Então, feito a circunferência, tá aqui. Nós vamos pegar ela, dobrar ao meio. Tá bem aqui no meio. E vamos dar um piquezinho. Um pique aqui, e um pique... Na outra ponta. Então, nós já vamos saber aonde que é o meio, tá? As duas pontas. Agora, nós vamos passar um zigue-zague. Quem tiver overlock, passa overlock. Quem tiver o zigue-zague, passa um zigue-zague. Tá joia? Aqui na volta. Vamos passar? Ó, passamos o zigue-zague em toda a volta, ou overlock, caso você tenha. Agora, nós vamos fazer... Pegar essa parte que nós passamos o zigue-zague, ou overlock, vamos fazer dobrinhas. Ó, fazer a primeira dobrinha. Essa aqui vai ser a canaleta do nosso elástico, tá? Então, você tem que ir fazendo as dobrinhas, de acordo com o tamanho do elástico que você for usar. Tá joia? Como eu vou fazer com o elástico de um centímetro, eu tenho que cuidar aqui com o elástico de um centímetro. Mas vai que na tua casa você tem o elástico mais fininho, você pode fazer a canaleta mais fininho. Um elástico muito mais grosso que um centímetro, eu acho que vai ficar meio grosseiro o trabalho. Você pode cortar ele no meio, ou tirar uma fileirinha dele, porque eu acho que ele vem tipo com as camadinhas do elástico, você corta uma pra ele ficar fininho. Porque maior que um centímetro, realmente fica meio grosseiro esse trabalho. Por se tratar de um trabalho pra criança, pra bebê. Tá joia? Então, ó, faz todas as preguinhas. Aqui em volta. Depois de feito todas as preguinhas, você vai passar uma costura pra prendê-las bem no lugar, pra poder fazer a canaleta. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Agora, com graças a Deus um pouquinho, a pandemia tá dando um alívio pra gente, né? Pra todo mundo, com a vacina e tudo mais. As festinhas de crianças estão voltando bastante. Então, esse aqui é um ramo muito lucrativo, tá? Muito mesmo. Ó, deixa eu mostrar como que ficou. Tá vendo, ó? Então, agora nós vamos passar uma costurinha pra prender todo mundo. Olha como que ficou a nossa barrinha, tá? Não tem problema se ficar algumas preguinhas a mais, porque aqui vai ser o elástico, então vai franzir. Então, beleza, não tem problema nenhum, tá joia? Então, agora nós vamos passar o elástico e vamos prendê-lo. Ó, cortei o elástico, coloquei no alfinetinho, mas você pode, se você tiver o passador de elástico, também pode ser. Aí, você vai fazer assim, ó, trazer até a pontinha aqui, ó, mais um pouquinho, mais um pouquinho só, aqui, ó, ficando com essa pontinha bem aqui, ó, tá vendo? Aí, a gente vem aqui e dá só uma costuradinha, um retrocesso pra ele ficar fixo aqui e não escapar na hora que você estiver passando o elástico. Então, agora você pode passar tranquilamente o elástico, ó, que ele não escapa, tá vendo? Tá vendo, ó, ele fica aqui e ele não, não escapa, tá? Vamos vir até a outra ponta. Ó, como que ficou, então, ó, a gente passa o elástico, quando a gente chega num tanto, a gente passa aqui a costurinha pra segurar ele, vem passando todo e depois, quando chega aqui, a gente passa outra costurinha, que é pra ele ficar fixado aqui. Agora, nós vamos pegar a nossa abinha. Nós fizemos o risco, colocamos abinha, fizemos o risco. Agora, nós vamos passar uma costurinha exatamente em cima dessa marcação. Ó, e aí, agora nós vamos cortar aqui. E como nós precisamos passar a costura bem em cima da risca, assim fica bem mais fácil, tá, gente? Pra poder fazer ele ficar na medida bem certinha, tá? Porque senão você vai ter que cortar mais, se ficar, enfim, assim fica bem mais fácil, tá? Ó, viu como fica bem mais facinho? Agora, a gente vai dobrar no meio e fazer um piquezinho aqui pra achar o meio. Nessa sobrinha de tecido que ficou, nós vamos dobrar aqui, ó, vamos dobrar aqui e vamos achar o meio também. Agora, nós temos que colocar todo esse tecido que ficou sobrando aqui dentro dessa abinha, tá? Então, ó, nós vamos colocar aqui, vamos colocar um alfinetinho, pique com pique, ó, meio com meio. E aí, nós vamos fazendo preguinhas, ó. Eu aconselho, faz uma preguinha de um lado. E põe um alfinetinho. E vem e faz uma mesma preguinha do outro lado. E aí, vem lá na pontinha, ó, aqui na pontinha, você vem e coloca aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó, pontinha com pontinha, tá? E faz uma preguinha também. Ó, faz uma preguinha aqui também. E coloca um alfinetinho. Aí, você vai vir aqui na outra ponta do elástico, na pontinha da abinha, colocar aqui, e também, ó, fazer outra preguinha aqui. Porque você tem que ir distribuindo mais ou menos igual. Quem quiser franzir, pode franzir também. É que, como vocês sabem, eu prefiro preguinhas do que franzido, né? Ó, aí eu faço uma do lado de cá, e você vai distribuindo todas as tudinhas aqui. Ó, já fiz a preguinha em todas. Só que assim, eu fiz de um lado as preguinhas pra um lado, e do outro lado as preguinhas, então, pra que elas se encontrem aqui no meio. Então, você vem com as preguinhas todas assim, tá? Pra ficar mais bonitinho, se não fica tudo pra um lado ou tudo pro outro, não fica legal. Então, você vem aqui do meio, você faz uma pra cá, ó. Uma pra cá e uma pra cá, uma pra cá e uma pra cá. E aí, você vai vindo dessa forma, tá já? Agora, nós vamos passar uma costurinha aqui, tá? Segurar todas essas preguinhas no lugar, pra ficar mais fácil pra aplicação do viés. Ó, tá vendo? Praticamente, nossa toquinha está pronta, ó. Só virar ela aqui pra vocês verem. Olha que fofurinha que ela ficou, né? Ficou uma graça. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar, deixar no avesso, e vamos aplicar um viés daqui da onde nós fizemos a marcaçãozinha do elástico pra frente todinha aqui a volta. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o viés, aqui tá as aberturinhas dele, certo? E vamos abrir e fazer uma dobrinha, que esse aqui já fica como um acabamento, tá? E dobramos, novamente. E aí, já fica um acabamentinho embutido, tá certo? Então, aí, nós vamos vir aqui, ó. Nessa dobrinha aqui, eu gosto de usar o largo, por causa disso, porque aí, na hora da gente virar e rebater, fica bem mais fácil. Não precisa abrir ele pra fazer a costura, porque ele vai ficar muito largo. Você só abre se for o viés, o fino, tá? Como esse é o mais largo, então, não há necessidade. Então, nós vamos usar essa marcaçãozinha da dobra como guia. Então, nós vamos colocar, passar um pouquinho, tá vendo, ó? Um pouquinho do elástico, tá? Então, nós vamos colocar aqui e vamos passar a costurinha em toda a volta aqui da nossa abinha. Até chegar lá do outro lado, tá certo, ó? Vem aqui, vê se tá todo mundo certinho pra não fazer, não costurar torto, né, ó? Veja aqui, ó, se tá todo mundo certinho e vem e costura, tá? Então, vamos fazer isso até aqui o final, tá joia? Ó, ficando dessa forma. Então, nós vamos passar uma costurinha aqui, ó, pregando esse viés aqui todinha a volta. Caso quem tem overlock, pode passar só o overlock também. Só que ele vai ficar aquele acabamento bem bonitinho, mas dá pra fazer sem problema, tá? Se a sua overlock estiver bem reguladinha, um ponto bem bonitinho, dá pra passar só o overlock, não precisa pôr o viés, tá joia? Mas como a gente tá ensinando pra quem tem overlock e quem não tem overlock, Então, por isso que eu tô dando as duas dicas, tá? Então, agora vamos costurar. Ó como que ficou, tá? Agora nós vamos virar aqui, ó. Se ficar uma pontinha a mais, você só corta, tá? Se dificultar na hora de virar o viés, é só cortar, tá bom? Porque tem vezes que fica umas pontinhas, aí vocês acham que não pode cortar? Pode sim, ó. Corta aqui, que ela vai facilitar você a virar o viés bem certinho, tá bom? Então, ó. Agora você dobra aqui, ó. E vai rebater essa costurinha aqui em toda a volta do nosso, da nossa toquinha. Tá joia? Vamos lá? Ó como que ficou o acabamentinho interno da nossa toquinha. Aí agora a gente só vai fazer, virar ela, ó. Vai fazer ela nascer. Olha que charminho que ficou essa toquinha. Agora a gente põe o lacinho aqui do lado e tá prontinha a nossa toquinha. Vamos fazer o lacinho? Ó, pega a fita, essa fita é a fita número nove, mas como eu falei, você pode usar qualquer fita que você deseje, tá? Ou qualquer outro tipo de, também, de material que você queira decorar. Lembrando que você pode fazer pra menino também. É só você mudar a estampa e não usar decorações. Tá joia? Que fica bem bonitinho também pra menino, tá? Então, aqui nós vamos pegar cerca de vinte centímetros da fita. Aí nós vamos, ó, dobrar no meio. Aí tem a marcaçãozinha aqui do meio. Passa um centímetro aqui do meio e do outro lado a mesma coisa. Vem com a linha e com a agulha e faz um alinhavo aqui, ó. Veja se ficou bem no meio. Puxa, dá um nozinho de arremate. Ó, já formou o nosso lacinho. Eu gosto de dar dois, tá? Então, mais um nozinho de arremate. Aí agora a gente vai aplicar o lacinho. Vamos ver aonde que a gente quer que coloque o lacinho. Vou querer desse ladinho aqui. Então, ó. É só vir aqui e... Vê o fio aqui. Aqui, ó. Só vir aqui, por aqui e costurar. Aí você dá um pontinho aqui. Não tem segredo, né, gente? Esse daqui. Aí aqui no meio, pra você esconder a costurinha... Você cola um estraço, coloca uma pérola, coloca uma florzinha, tá? Então, aí você vai usar o que você tenha em mãos. Tá joia? Eu deixo bem livre, porque de repente eu falo material e você acha... Tem muita gente que acha que quando a gente fala um determinado material, tem que ser feito exatamente com esse material. E não é necessário. Você pode usar o material que você tem disponível aí. Você usa a sua criatividade e faz a toquinha. Faz o teu kitzinho. Vende aí com o material que você tem, sabe? Não se prenda. Usa a sua criatividade, tá? Faz o fuchiquinho do próprio tecido, que fica também uma graça, tá? Então, não se prenda ao material que qualquer professor fale, sabe? Ele te dá a base e você usa a sua criatividade. Olha só que fofinho que ficou a nossa toquinha, né? Ó, ficou bem cozinheirinho, ó. Bem fofinho. Tá joia? Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, deixa um joinha aí. E bora pro próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.